E aí galera, boa noite e sejam bem-vindos mais uma vez. Rodrigo Vaz falando hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, o dia que eu recebi essa máquina que vocês estão vendo, é o Huawei P10 Plus. É o aparelho que nós realizamos na rifa através dos nossos grupos, do nosso grupo do Facebook, Tops da China, em parceria com o Vander e com o Rogaciano. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a todos os assinantes dos nossos canais que participaram da rifa, que contribuíram, que compraram as cotas, que honraram com as cotas, pagaram por elas. Queria agradecer de coração para vocês, sem vocês esse aparelho não estaria aqui agora. A compra dele foi feita no dia 29 de abril, 29 do 4, e chegou para mim hoje, dia 9 de junho. Então foram 38 dias corridos, 38, exato, 38 dias corridos e paguei de taxa aqui na Receita Federal. Vocês podem ver aqui o nosso fiscal aí, Fernando, que já está virando um padrão aí na tributação da galera. R$196,94, mais os R$12,00 de taxa dos Correios. Bom, antes de abrir aqui a embalagem, vou falar para vocês das rifas que estão acontecendo, que estão em aberto nesse momento. Temos a rifa do Huawei Mate 9, que foi a outra enquete que nós fizemos também pelo Facebook, foi o aparelho mais votado. Esse aparelho chegou já, já está em mão, chegou para o Vander já, antes até do Huawei P10. Levou 14 dias, foi recorde incrível aí de tempo de postagem, entre postagem e recebimento. Já está com ele o aparelho, então terminando de vender as cotas lá, ele já vai fechar a rifa. Vai mandar para mim o aparelho para eu fazer um review de câmeras com ele junto com o Huawei P10. E vamos assim sortear e entregar ao vencedor, tá? Queria falar também da minha parceria com a Gearbest, que está dando muito certo. Queria agradecer a vocês também que estão sempre utilizando o meu link para fazer suas compras. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link da loja Gearbest. Para você que vai fazer sua compra, pode pedir por lá. Loja extremamente confiável, tá? Segura, não vai te mandar errado, não vai te mandar faltando, não vai te mandar quebrado. E é uma loja que eu confiei de olhos fechados e tenho honrado todos os seus compromissos, ok? Vou deixar o link aí para vocês também. E vou deixar também o link do meu grupo do Telegram, onde eu divulgo todos os dias cupons e promoções também da Gearbest, tá? Vou deixar o link do grupo do Facebook também, canal Tops da China. Para quem não participa ainda, pode entrar lá. A gente está sempre publicando cupons, promoções, novidades, enquetes de quais vão ser os próximos aparelhos para a gente trazer para os nossos canais. O grupo está bombando, está quase chegando já a 3 mil participantes. O grupo aí que não tem nem dois meses que foi criado. Então tem dado super certo esse projeto aí. Bom, o aparelho foi comprado, né? Vamos voltar ele agora aí na loja da Huawei Oficial, no AliExpress. Vou deixar o link para vocês aí, tá? E antes que possam falar ao contrário, esse é o primeiro unboxing do Brasil do Huawei P10 Plus. Vocês não vão encontrar outro, só aqui no canal Authentitec. Podem até ter outros aí do Huawei P10, mas não é o mesmo aparelho. Vocês têm várias diferenças aí. O Huawei P10, ele é um aparelho menor, é uma tela de 5.1. O P10 Plus é 5.5. A resolução de tela, né? Que do Huawei P10 Plus é uma resolução em 2K, 1440x2560. A do Huawei P10 é 1080x1920. A bateria menor do Huawei P10 é de 3200, essa daí do P10 Plus é 3750. A memória RAM e memória interna, a do Huawei P10, ele não tem 6GB RAM. Não tem 128 de memória interna, o P10 Plus tem. E também um diferencial fortíssimo é a câmera. Os dois têm dupla câmera traseira, câmera Leica, beleza. Mas tem diferença na abertura do obturador. A do P10 tem uma abertura de 2.2 e a do P10 Plus uma abertura de 1.8, que proporciona as fotos aí com maior qualidade. E também um outro diferencial que o P10 Plus tem e o P10 não tem, é o infravermelho. Você tem comando de infravermelho no P10 Plus, ok? Então, dadas as diferenças, promoções, parcerias, grupos, enquetes, vamos agora abrir o aparelho. Eu também estou ansioso aqui, não aguento mais esperar. Vamos lá. Acho que eu acabei furando aqui, ó. Vocês podem ver aí que muito bem embalado, muito bem protegido. Esse plástico aqui é muito resistente, segura realmente a onda. Também veio colado aqui. Aí, acabei furando. Estou vendo aí já a casezinha que eu comprei junto com o pedido. Está aí uma case de silicone. Bem simplesinha, tá? Comprei ela e a película. Acho que a película não veio. Um adaptador que eles mandaram aqui para o nosso padrão de tomada. E está aqui a caixa. Bom, vamos lá então desvendar esse mistério. Vamos abrir aqui. Nós compramos aí o P10 Plus que está aí. O P10 Plus com a configuração de 6 de RAM e 128. Vamos ver a caixa aqui. Frontal aqui, ó. Dual câmera Leica. Aqui na lateral How I Design. Aqui você tem beleza lá. 6 de RAM e 128 de ROM. Maravilha. Aqui também How I Design. E aqui embaixo algumas informações em chinês. Made in China. Beleza. Então vamos abrir aqui e comprar uma versão azul. Vamos ver. Está aí. Está aí. É versão azul realmente. Cara. Que aparelho bonito. Que cor linda. Estou impressionado, cara. Que coisa linda, hein. O aparelho não é pesado. Ele é fino. Tem uma pegada boa mesmo com a tela de 5,5. Vamos ligar ele aqui e ver se ele veio com alguma bateria. Já tremeu. Que que é isso, cara. Que tela é essa. Olha isso, cara. Que nitidez. Enquanto ele inicia aqui, vamos falar um pouco das configurações do aparelho. Gente, que tela é essa, cara. Pelo amor de Deus. Que que é isso, cara. Lindo demais, cara. Lindo demais. Aí, ó. M.O.I. Vamos falar aqui das características dele. Vamos lá. Deixa eu botar aqui português. Português. Cadê você? Ah, tá aqui. Português. E, ó lá. Brasil, Portugal. Várias opções de português, hein. Bacana, hein. Colocar sim. Sim. Pular. Concordo. Vamos concordar com tudo aqui. Wi-Fi. Deixa eu conectar a minha aqui. Pera aí. Cara, que aparelho bonito. Que aparelho bonito. Meu Deus do céu. Que tela linda é essa, cara. Deixa eu até reduzir o brilho dela aqui. Não dá. Vamos pular isso aqui e depois eu faço. Caramba, tem muita opção, hein. Muita opção. Vamos colocar aqui um pin padrão só pra gente configurar o leitor biométrico. vamos lá. A gente vai testar a rapidez dele. Pressione a ponta do seu dedo. Ah, agora foi contra o sensor. Bom, vamos lá. Enquanto ele inicia aqui, vamos falar das configurações dele, né. Primeiro as medidas. É um aparelho que tem 153.5 milímetros de altura, ok? 74,2 milímetros de largura e 6.98, meia dúzia ponto 98 milímetros de profundidade. É um aparelho fino, tá? Ele pesa 165 gramas, tem uma tela 5.5 polegadas Full HD em 2K com 16 milhões de cores. Proteção Gorilla Glass 5. Eu tô vendo aqui, parece que é uma película, já vem com a película aplicada já. Gorilla Glass 5, fantástico também. Roda um processador Kirin 960, octa-core, com 4 clocks trabalhando a 2.4 GHz e 4 clocks trabalhando a 1.8 GHz no Cortex A53. Uma GPU da Mali G75 MP8, perdão, G71 MP8. Ele tem a gaveta aqui, Dual SIM, aqui na lateral. Tá? É aquela gaveta híbrida que você ou utiliza dois chips, dois nanochips, ou você utiliza um nanochip e um cartão de memória. Lembrando que ele é extensível até 256 GB via cartão SD. Roda já o Android 7.0, a gente vai verificar isso aqui agora. Na ROM da Huawei, que é a MY 5.1. Vamos abrir aqui, cara, que tela é essa? Meu Deus do céu. Eu tô impressionado. Tô impressionado. Tá aí, ó. MY 5.1, Android 7.0. Beleza. Eu... Eu... É, isso aqui não é uma... uma Shopping Room não, com certeza não. Isso aqui é o marrom global da Huawei, aparentemente bem... bem... bem estável, né? Bacana, bom saber. Uma bateria de 3.750 mAh, carregador fast charge, tá? uma câmera monocromática de 20 megapixels aqui atrás, câmera mono de 20 megapixels e uma outra câmera de 12 megapixels com abertura de 1.8, como eu já falei no início aí pra vocês. Controle de estabilização de imagem, tô doido pra ver isso também. Um flash dual aqui, de LED aqui, ok? Ele suporta NFC, que é aquele sistema de pagamentos. É... Ele tem um zoom ótico de 2x, né? De duas vezes e um zoom digital de 10x. A câmera frontal dele é de 8 megapixels também, Leica, com abertura de 1.9, tá aqui. Ok? Bom, de configurações acho que é isso. Agora vamos colocar ele de lado aqui um pouco, depois a gente faz mais alguns testes nele e vamos ver o que que veio aqui na caixinha. Aqui você tem aquela caminha, né? Rígida, bonita. Caixa também muito bonita, né, cara? Muito bonita mesmo. Aqui temos aqui o ferrinho aqui, né? De abrir a gavetinha ali. Aqui temos manual, todo em chinês. Aqui uns códigos e-mail. Ali na verdade nem um manual, né? é um manual. Aqui primeiros passos. Todo em chinês também. Aqui a película que eu pedi, película de vidro que eu comprei junto com a case de silicone. Beleza, ela veio. Tá aí, ó. Vou botar ela de lado aqui também. Ah, e aqui, ó, uma case da própria Huawei. Linda, hein? Um plástico bem rígido, parece até acrílico, mas não é não. Show. Deixa eu até botar ela aqui já. Pô, encaixe perfeito, ó. Pô, aí. Aqui atrás. Show também, hein? Vamos falar aqui do aparelho agora. Vou botar de lado aqui. Peraí, ainda tem coisa aqui. Aqui temos o cabo USB tipo C. Cabo bem rígido, tá? Bem grosso. Parece ser bem resistente. Aqui, um fone de ouvido. Também padrão 3,5, né? P2 normal. Aqui nada. E aqui o carregador, a fonte Quick Charge. Vou botar pra vocês aqui, ó. Ele tem uma saída de 5 volts com 4.5 amperes. Nossa senhora. Ele chega a ser robusto, pesado, cara. Isso aqui deve carregar muito rápido. Muito rápido. Tá ali, ó. Huawei Super Charge. E na caixinha é isso que vem. Nada mais. Tá aí. Vou botar ela de lado aqui também. E vamos aqui ao aparelho. Bom, nossa, cara. Essa tela tá linda demais. Linda demais. Vamos abrir aqui a câmera. Vamos fazer um testezinho com ela. Sempre bom, né? Tá. 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 Uma moedinha do nosso querido realzinho. Vamos ver aqui. Cara, isso é sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Olha isso, cara. Olha a resolução dessa câmera. Meu Deus do céu. Cara, na boa, hein? Eu nunca vi nada igual, não. Que que é isso, cara? Que que é isso? Que coisa linda, hein, cara? Meu Deus do céu. Que aparelho lindo. Fantástico. Bom, a galera deve estar se perguntando aí. Rodrigão, quando é que vai ser o sorteio da rifa? Então, eu vou realizar essa semana que vai entrar a próxima semana um... Ah, vamos testar aqui, né? O sensor. Piada. Cara, é muito rápido. É muito rápido. E muito preciso, né? Vamos testar com o outro dedo aqui. Não vai. Lógico que não, né? Cara, olha isso. É muito rápido. E olha lá, ele muda, né? Olha só, cara. Essa tela também é maravilhosa, hein? Fantástica. Fantástica. Bom, a rifa vai ser o seguinte. Essa semana que vai entrar, semana que vem, eu vou receber o Huawei Matinov, que está com o Wander. Vou realizar um vídeo comparativo de câmeras entre ele e esse aparelho aqui, tá? Após realizar esse vídeo, eu vou marcar e vou realizar o sorteio online pelo canal do Facebook, pelo meu canal aqui do... Perdão, desculpa, pelo meu canal do YouTube. Vou realizar esse sorteio e aí eu vou enviar o aparelho, esse aparelho pro Wander e ele vai fazer um review lá, completasso dele. Após ele realizar esse review, é que ele vai enviar direto já pro vencedor. Então, quando eu mandar o aparelho pra ele, a gente já vai saber quem vai ser o futuro proprietário dele. Então, quando for pro Wander, vai sair da casa dele e vai direto pro vencedor da rifa, ok? Qualquer dúvida, então, galera, vocês podem deixar nos comentários, podem continuar sempre contando comigo. Qualquer pergunta que você tiver, deixa ali que na medida do possível a gente vai responder a todos. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, clica lá no sininho pra receber as notificações também a cada novo vídeo. Dá aquela curtida, compartilha o vídeo pra que todo mundo veja essa máquina linda, perfeita, que tá aqui nas minhas mãos. E vamos lá, galera, é isso, vamos pra cima. Próximo aparelho aí, que vai chegar aqui no canal, é o Roy Mat9. Como eu não falei no vídeo, né, cara? Vamos lá. Aqui embaixo, padrãozão, entrada tipo C, USB tipo C, entrada do fone de ouvido embaixo, saída alto-falante, lateral, botão Power, botão de volumes, aqui, sensor infravermelho, ok? Aqui na outra lateral, a gavetinha, do cartão de memória e do cartão, do SIM card. Aqui atrás, as câmeras, o NFC e o LED, dual LED, né, o flash. E aqui na frente, a câmera frontal, a saída aqui, de som pra chamadas, e o leitor biométrico, que funciona, acho que também, como botão Home. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos ver, se dá pra gente mudar isso aqui. Aqui, ó, tecla de navegação. Ah, tá ali, ó. Ah, lá, viu? Já funciona. Botão Home. Ah, lá. Como é no, no meu zucão. Tá vendo? Beleza. Multitarefas ali, quando você arrasta pro lado. Show. Então é isso, tá, galera? Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, vamos compartilhar o vídeo bastante aí. Muito obrigado a todos, pela audiência, por tudo, pelo respeito, pelo carinho, pela consideração, e pela parceria, principalmente. Tamo junto, galera. Um abraço, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau.